Louvado seja o Senhor, vamos orar, Pai em nome de Jesus nós louvamos a Ti Senhor, adoramos o Teu nome na beleza da Tua santidade, louvamos a Ti porque o Senhor nos amou com tanto amor que mandou Jesus morrer por nós na cruz do Calvário, Pai nós louvamos por tão grande amor por nós e queremos dedicar a Pai esse culto a Ti Senhor, as nossas vidas a Ti ó Pai, consagrando o que temos de melhor para o Senhor, recebe a nossa adoração, fala continua a falar o nosso coração através da Tua Palavra ministrada nessa noite e que Teu Espírito Santo tenha plena liberdade em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus, amém, amém. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos irmãos e também os amigos, aos irmãos de perto aqui, aos irmãos de longe, que estão aí do outro lado da tela, nos assistindo ou melhor, cultuando juntamente conosco e hoje nós já não temos mais o culto restrito aos irmãos de Terezina, nós temos irmãos espalhados em todos os lugares do Brasil também, cultuando conosco, eu quero dar aqui um abraço a irmã Juscelia, a irmã Maria Helena, que eu falei que ia fazer referência a elas, estão assistindo lá em São José do Piauí, estivemos pastoreando por dez anos lá, aquela querida cidade, aqueles queridos irmãos, que o Senhor vem abençoar ricamente as suas vidas. E eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Abacuque, profeta Abacuque, no capítulo 1, nós vamos passar alguns domingos, cultos de domingo à noite, pensando acerca das profecias de Deus através do profeta Abacuque, dos conselhos de Deus através desse homem de Deus usado nesse tempo e que também fala a nós nesse tempo, Abacuque, o nome dele é interessante em hebraico, ele significa abraçar, pastor, nesse tempo que ninguém pode abraçar ninguém, então que a palavra de Deus abraça o seu coração, sinta-se abraçado, acalentado assim pela palavra, pelo conselho de Deus na sua vida através das escrituras, através do profeta Abacuque, diz assim a palavra do Senhor, sentença revelada ao profeta Abacuque, até quando Senhor clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida, veja entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada, pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas, eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar, eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam, então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus, não és tu desde a eternidade ó Senhor meu Deus, ó meu Santo, como morreremos ó Senhor para executar juízo, puseste aquele povo tu ó rocha, o fundaste para servir de disciplina, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele, porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe, a todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura, por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício a sua rede e queima incenso a sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida, acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que em resposta eu terei a minha queixa, o Senhor me respondeu e disse escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar espera-o porque certamente virá não tardará, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé, amém. Eu quero tomar esse versículo 4 do capítulo 2 como tema para essa mensagem, o justo viverá pela sua fé, Abacuque foi daqueles profetas que viveram os últimos minutos do segundo tempo da vida do povo de Israel lá em Jerusalém antes de ser levado cativo para a Babilônia, ele profetizou no momento de uma crise nacional muito grande, o momento em que o mal cada vez mais estava no meio daquele povo, o povo inclusive chamado povo de Deus, o momento em que o povo estava cada vez mais se distanciando de Deus, a maldade se multiplicava e aquilo tudo causava uma inquietação no coração do profeta, e no capítulo 1 ele faz duas perguntas a Deus, a primeira pergunta que ele faz é porquê Deus permitia que o mal de Judá permanecesse impune, porquê Deus permitia que aquela nação tão afastada dele, tão propensa ao erro e que vivia de fato praticando o erro, como ele permitia, é como se o profeta olhasse e visse Deus distante ou omisso para trazer ali o seu juízo, versículo 3 e 4, ele diz porquê me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita, percebe o quadro de deploração que o povo estava vivendo naquele tempo, parece que o profeta profetiza para os nossos dias também, quando o mundo passa por um turbilhão de problemas das mais variadas possíveis, problemas morais, éticos, religiosos, corrupção, problema na área da saúde, violência, justiça omissa, valorização daquilo que é perverso em detrimento daquilo que é justo, parece que estamos vivendo o mesmo cenário, no Brasil mesmo vivemos tantos contraditórios, vemos pessoas defendendo o direito pela vida e cobrando dos governantes responsabilidade sobre vidas e ao tempo que faz isso levanta bandeira para favorável ao aborto, isso é muito contraditório, pessoas que dizem crer em Deus, mas crêem no Jesus que só tem assim amor e não num Deus que também corrige o erro, e no primeiro sinal de alguém orando ou falando de Deus ou manuseando uma Bíblia, já é motivo de dizer olha, não pode, sabe aquela história de que eu quero esse Deus, mas não fale dele perto de mim, é uma contradição não meus queridos, e esse era o contexto vivenciado por Abacuque, mas Deus não deixa esse profeta sem resposta Deus não estava alheio a essa situação que o mundo vivia, nem está alheio a situação que nós vivemos também como o mundo hoje, Deus estava vendo, Deus agiu como Deus sempre age e como sempre agirá, com amor e disciplina versículo 6, diz que Deus diz assim, eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas, não são suas queridos, a resposta de Deus a Abacuque, foi uma resposta de juízo para a nação pecaminosa eu quero te dizer que nada, absolutamente nada acontece na história por acaso Deus conduz a história da humanidade de forma a revelar a sua vontade e muitas vezes o homem não quer a vontade de Deus a questão aqui não era se os caldeus ou outra nação iam ser usada a questão é que Deus é Deus e Ele é soberano Ele poderia usar os assírios, poderia usar qualquer outro usou os caldeus, os babilônios porquê? porque os planos de Deus eles se cumprem o plano de Deus para aquele momento passava pela disciplina talvez você esteja vivendo um momento um tempo do amor de Deus na sua vida através da disciplina já parou para pensar nisso? o amor de Deus manifestando na sua vida através da disciplina dEle é natural que o ser humano nunca goste de disciplina porquê? porque ela dói ela incomoda mas para o crente em Jesus Cristo ouça bem para o crente em Jesus Cristo é um sinal de recomeço é um sinal de restauração é um sinal de Deus cuidando lapidando moldando o vaso porque Ele é o oleiro e nós somos o vaso na mão dEle é sinal do profundo amor de Deus por você é o momento querido de você desenvolver a sua fé e aí onde Deus diz o justo viverá pela fé talvez é fácil dizer isso é fácil cantar isso quando se está vivendo um momento de bonança e tranquilidade de calmaria agora viver um momento de turbulência e na disciplina, na prova é que é o grande desafio da vida cristã John Bunyan Bunyan foi um grande homem de Deus que escreveu o livro peregrino e ele foi preso mas enquanto ele estava preso ao invés de ele se queixar de Deus ao invés de ele virar as costas e dizer que Deus tinha abandonado não ele escreveu esse best seller chamado o peregrino que depois da Bíblia é o livro mais lido no mundo falando da trajetória do cristão rumo a terra prometida rumo a cidade celestial o profeta Abacuque faz outro questionamento ele diz Senhor mas por que uma nação tão ímpia por que uma nação tão cruel para punir o povo de Deus que é menos cruel do que eles ora como eu falei a questão ali não era caldeus ou fenícios ou assírios ou qualquer outro povo o trabalho de Deus era com os judeus com Israel o trabalho de Deus era com o seu povo muitas vezes Deus usa de circunstâncias difíceis para tratar a igreja do Senhor imagine nós nessa nossa geração nesse tempo vivendo esse tempo de portas das igrejas fechadas como Deus está trabalhando na vida de muitas igrejas muito pastor como Deus está trabalhando na vida do seu povo como Deus está trabalhando por exemplo nos relacionamentos familiares muitos que já estavam desfacelados e precisa alinhar porque estão dentro de casa debaixo do mesmo teto quantos estão sendo trabalhados na área das finanças quando percebe que aquilo que construiu não tem tanto sustentáculo e o fundamento é Deus o alicerce é Deus quantos estão sendo construídos ou trabalhados inclusive na questão da identidade de crente identidade de povo de Deus identidade de ser parte do corpo porque agora sente falta do corpo do outro irmão que forma o corpo de Cristo interessante que esse tempo nós podemos ser crentes frequentadores de qualquer igreja do Brasil e do mundo essa semana nós tivemos participando da convenção batista paulista pastor jovão até falou lá na sala que ele estava como se estivéssemos lá mas nós não somos de lá nós somos a igreja local da PIB de Terezina isso vai passar vai passar e precisamos entender isso que nós somos corpo de Cristo temos então um só senhor uma só fé mas nós temos também uma identidade com a igreja local eu preciso vestir a camisa da minha igreja eu preciso me engajar na obra missionária eu preciso me envolver nos projetos da igreja eu preciso de fato ser a igreja do senhor Jesus eu preciso viver pela fé o justo viverá pela fé diz o versículo 4 do capítulo 2 e essa fé meus irmãos ela tem que estar pronta para esses momentos de revezes momentos de crise momentos de dificuldades momentos de provação que sobrevêm e sobrevirão na vida dos crentes isso acontece mais cedo ou mais tarde acontece na vida do crente e como anda sua fé como anda sua fidelidade Abacuque recebe do senhor a resposta para sua segunda indagação que era o que por que aquela nação tão ruim se o colocou para disciplinar nos capítulo 2 verso antes de Deus responder a Abacuque ele diz eu pormiei na minha torre de vigia colocar-me sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que em resposta eu terei a minha queixa olha só Abacuque entendeu que não adiantava se revoltar não adiantava estar protestando não adiantava se angustiar precisava confiar confiar esperar no senhor e fazer isso de forma vigilante a mesma coisa Deus espera de mim e espera de você hoje você tem confiado em Deus tem esperado nele ou sua angústia e ansiedade tem tornado as coisas mais difíceis ainda querido tem coisa que não depende de você Deus quer tomar a direção da sua vida ele quer tomar as rédeas das coisas Deus quer que você confie nele ele sabe o que é melhor para nós diz a palavra que a sua vontade é boa agradável e perfeita então eu preciso descansar nessa vontade de Deus então deixa ele cuidar da sua vida a palavra de Deus diz em Romanos 8 28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito você ama a Deus você foi chamado segundo o propósito de Deus então tudo que acontece na sua vida coopera para o bem coopera para Deus trabalhar aquele cativeiro que viria sobre Israel como veio foi um tempo de Deus trabalhar a vida daquele povo bem como o deserto também foi um tempo de Deus trabalhar a vida do povo Deus usa muito desse expediente para forjar o caráter íntegro e reto do servo dele e Deus responde a Abacuque dizendo a Abacuque que o tempo vai se cumprir para que ele espere porque o tempo virá e não tardará diz o quatro eis o soberbo sua alma não é reta nele mas o justo viverá pela fé Deus responde a Abacuque fazendo exatamente um paralelo entre o soberbo e o justificado ele diz o soberbo se referindo à aqueles caldeus a alma deles não é reta ou seja a confusão a impiedade a arrogância a malícia sua alma está cheia de soberba o orgulho o orgulhoso ele tem uma fome que nunca se sacia do poder e jamais conseguirão encontrar o caminho sabe por quê porque o Deus é ele próprio enquanto não destronar esse eu né tirar o eu do coração e colocar Cristo o Espírito Santo não vai poder fazer a obra jamais porque existe outra pessoa assumindo o lugar no trono é o mesmo caso quando Jesus falava aos fariseus por parábolas diz a palavra o próprio Jesus que ele dizia para que eles não compreendessem e nem chegassem ao conhecimento da verdade será se era injustiça de Jesus não Jesus sabia que aqueles corações estavam de fato endurecidos estavam soberbos cheios de arrogância mesmo caso de faraó lá no Egito Moisés Deus falava por Moisés e o coração endurecia e ele endurecia novamente e novamente novamente porque Deus sabia que ele não ia se curvar querido se teu coração está endurecido por coisas que tem atrapalhado agir de Deus na sua vida peça a ele como diz a canção dá-me um novo coração dá-me um coração igual ao teu coração disposto a obedecer a cumprir o teu querer pede para Deus quebrar se for preciso usar de disciplina Deus vai usar mas é para te moldar para te trazer para junto dele e esse essa comparação que Deus faz ele diz que o justo não é assim o justo ele vai viver pela fé viver pela fé o autor aos hebreus usa esse mesmo texto e ele se refere à volta de Cristo hebreus 10 37 ele diz porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará todavia o meu justo viverá pela fé pela fé outras versões diz que o justo viverá pela sua fidelidade olha coisa interessante porque muita gente diz assim eu tenho fé tem fé é eu sou uma pessoa de fé mas a fé ela é demonstrada pelas obras nós cremos e nós então agora vamos desenvolver essa fé pelo nosso nossa forma de viver então o justo ele não vai viver por essa fé global que as pessoas acham porque nasceram numa tradição ou porque são apegados a determinada coisa ou porque usam determinado objeto no braço ou no pescoço não não é essa fé o justo viverá pela sua fidelidade fidelidade a Deus fidelidade às suas convicções de fé num Deus verdadeiro mas não é porque ele é bom não não é porque é bom porque com toda nossa bondade nós jamais poderíamos alcançar o céu mas é porque ele confiou é porque ele depositou a sua confiança naquele que podia e pode o justificar porque em nós mesmo não há nenhum bem não há nenhum bom Jesus disse não há nenhum bom sequer nossa justiça diante de Deus ela não passa de um trapo de imundícia mas Deus na sua infinita misericórdia ele mandou Jesus o justo o santo aquele que o profeta Isaías disse que se fez pecado por nós tomou o nosso lugar para que nós não fôssemos a cruz ele então tomou o nosso lugar levou a cruz e morreu com morte de cruz mas ele quando nos amou ele nos amou até o fim até o fim é esse Jesus que justifica o homem é esse Jesus que torna o homem fiel é esse Jesus que abre a porta para a mansão celestial mas isso é pela graça dele apóstolo Paulo escrevendo Efésios capítulo 2 versículo 8 e 9 ele diz porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém para que ninguém ninguém se glorie então não é mérito seu ou meu é porque um dia nós abrimos o coração pedimos a misericórdia de Deus que Jesus entrasse no nosso ser e fizesse morada e pela sua misericórdia e graça ele fez isso sabe o que é isso é a mão estendida de um mendigo que recebe um presente de um rei sem merecimento nenhum porque não tínhamos nada a oferecer de bom para o senhor e ele ofereceu seu único seu único filho para morrer por mim e por você e o que ele requer de nós é um viver em fidelidade em fidelidade eu quero concluir dizendo a você uma coisa todo esse livro de Abacuque é uma oração é Abacuque falando com Deus é Abacuque colocando diante de Deus a sua queixa e ouvindo de Deus a sua resposta porque Abacuque sabia que a oração era o caminho para se chegar a Deus muitas vezes as pessoas querem chegar a Deus fazendo e acontecendo até crentes mesmo e Deus está esperando um coração fiel a Ele que o ama e que quer ter momentos a sós com Ele eu quero te convidar a daí mesmo de onde você está talvez é mais difícil nesse tempo de culto online você interagir com o celular orar olhando para o celular ou para a TV ou para o computador mas isso vai passar em nome de Jesus nós vamos voltar aqui celebrando ao Senhor com alegria com a igreja cheia aqui adorando ao Senhor mas enquanto estamos com essas limitações você pode orar aí mesmo na sua casa entregando sua vida ao Senhor confessando a Ele seus pecados o recebendo como Senhor e Salvador para que no dia que as portas da igreja abrirem nós celebremos junto com você aqui a sua confissão pública diante da igreja diante do corpo de Cristo se você se você também está confuso acerca da sua fé Senhor esse tempo baldiou com minha cabeça e eu preciso do teu auxílio preciso voltar a viver uma fé operante eu também te convido a orar Senhor nesse momento Senhor Deus nosso amado Pai nós te louvamos Senhor por Jesus Cristo que nos amou com infinito amor e se doou ao Pai por nós se entregou por nós se deu por nós na cruz do Calvário mas louvamos porque o seu amor não se resumiu a cruz ele foi além do túmulo e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância por isso nós pedimos que o Senhor ministre vida aos corações que estão sedentos que estão necessitados de ti estão necessitados Senhor do teu amor da tua salvação visita Senhor os lares aonde esta mensagem estiver chegando que o Senhor atue poderosamente nos corações trazendo renascimento ressurgimento trazendo Senhor uma nova fé e uma nova trajetória com o Senhor nós consagramos Senhor estas vidas nas tuas mãos e te fazemos isso no doce e precioso nome de Jesus amém e amém o as 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 O que é isso?